DJ, Eduardo, seu safado Quer dar golpe no golpista? Vai ver se pode que menina iludida Me chama de mozão, que eu te chamo de vida Te amo é o caralho, eu só quero tacar Quero tacar, quero, quero tacar Me chama de mozão, que eu te chamo de vida Te amo é o caralho, eu só quero tacar Me chama de mozão, que eu te chamo de vida Te amo é o caralho, eu só quero tacar Taca, pica na novinha, bota ela pra mamar Taca, pica na novinha, bota ela pra mamar Taca, pica na novinha, taca, pica na novinha Esse é o DJ do Arthur, o fraco da pitaria O fraco da pitaria Quer dar golpe no golpista, mas vê se pode que menina iludida Me chama de mozão, que eu te chamo de vida Te amo é o caralho, eu só quero tacar Quero tacar, quero, quero tacar Me chama de mozão, que eu te chamo de vida Te amo é o caralho, eu só quero tacar Me chama de mozão, que eu te chamo de vida Te amo é o caralho, eu só quero tacar Esse é o DJ do Arthur, o fraco da pitaria 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 Obrigado.